Cardinha, Cardinha, você não está com frio? Não. Não? Eu estou bem legal de brincar aqui nesse negócio gigante. Então o que você vai falar para o seu vídeo? Esse aqui é bem legal, eu estou com uma festa e eu gosto disso. Eu tenho um challenge, que assim, eu estou aqui, certo? Quando eu estou por lá, porque a água estiver ao máximo, eu vou ter que arrelar. Se você descer, eu perdi e eu não sei o que vai ficar com o seu. Se eu não ficar nele, é isso que vai subir. E não escorrega o chão? Não. Olha, olha para a mão chave, olha. Tem que esperar. Tem que esperar, sabe? Basta a outra. Ainda não se vi. 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 Consegui, eu tenho que chegar lá, depois eu tenho que bater no negócio, eu tenho que bater na água. Deu certo? Sim, eu estou bem rápido, eu estava treinando um parkour, então estou ativada. Eu molhei esse negócio inteiro, 30 segundos, ou 60, 1 minuto, já está tudo molhado. Imagina 10 minutos daqui, daqui é de evaporar, de tentar. Como é que você vai fazer para ir embora? Esse vai ser um grande mistério. É, mas sempre está um jeito. Não está. Eu vou fazer para ir embora daqui aqui, né? Não, não.